A lição que fica mesmo é que o foco está na promessa, né? A gente não olhar para a realidade, para a circunstância, né? Porque quando você olha para a circunstância, você deixa de acreditar que você pode caminhar sobre as águas e aí você afunda. Então, acho que ela nos ensinou isso hoje. É verdade. Olá, seja bem-vindo ao podcast. Eu sou o Milagre. Meu nome é Emerson Nery e eu estou ao lado sempre da minha princesa. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a Elayne Nery. É isso aí. O podcast Eu Sou Milagre é um programa de pessoas com história de superação. Aqui você vai ouvir testemunhos que vão edificar a sua fé. Então, fique atento. Como é que fala, Elayne? Se inscreva no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal. Dê o joinha nesse vídeo, porque hoje nós temos uma convidada especial. Estamos aqui com a Adriana. Bem, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Que seja uma grande vitória estar aqui com vocês. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Que o meu testemunho possa edificar bastante pessoas. Amém. Nós temos certeza disso. Mas antes, Adriana, eu tenho um recadinho dos nossos parceiros. Oi, Emerson. Oi, pessoal de casa. Hoje eu vim falar da Rosilô. A Rosilô é uma marca de cosméticos. Nós temos duas linhas de perfume. O Estações, que ele é um perfume feminino. É uma fragrância floral, bem frutal, gourmandzada. E nós temos uma linha unissex, masculino e feminino, que é o Mergulhe. Ele é uma fragrância bem fresca. A durabilidade desses produtos é, no mínimo, de oito horas. Para adquirir os nossos perfumes, utiliza o QR Code que está na tela. Ou entre em nosso Instagram. O link está na bio. O Instagram é arroba userose.lo. Já estamos de volta aqui. Adri, quando você nasceu, a tua família morava onde? Então, na verdade, eu nasci em Jundiaí. É mesmo? É, a minha mãe é de Jundiaí. Ah. Aí, o meu pai é do Sul. Aí, eu nasci em Jundiaí. Minha mãe veio morar aqui em São Paulo. Certo. Aí, minha mãe ficou assim, vai e vem. Né? Mas aí, acabou que quando ela comprou a casa, a gente ficou. Aí, eu vim de Jundiaí, acho que com dez anos, oito anos. Saí. Novinha. É, vim novinha. E aí, qual bairro que vocês estavam ali? Aí, minha mãe mora até hoje, né? Lá em Itaquera. Lá em Itaquera. Lá perto do Planalto. Terra abençoada em Itaquera, meu Deus do céu. É mesmo. Terra abençoadíssima. Aqui em Itaquerense, nunca se esquece. O povo é uma benção, né? Ainda mais que tem um monumento lá, lindo lá, todo de mármore, coisa linda, tá lá. É verdade, é verdade. Mas assim, é gostoso, né? A gente morar, ter aquelas pessoas. Meu, eu gosto muito de Itaquera. Muitas pessoas, né? Porque a gente acaba que a vida da gente tá ali, né? É verdade. Então, a gente mora, eu adoro. Gosto muito. Quando você volta lá, você ainda reencontra alguém? Então, sim, tem algumas pessoas que sim, né? Outras já estão morando com o Senhor, né? Descansam no Senhor. Já estão descansando. Mas assim, algumas só, né? Porque muitos mudam, cada um vai pra um lado, né? Então, quer dizer, na verdade, são poucas. Mas quando eu vou, eu procuro. Mas eu vou por causa da minha mãe, né? É. Mãezinha. Você tem mais irmãos? Tenho, eu tenho a minha irmã Andréia e a minha irmã Rita. É. Que também moram lá, né? Tá, estão lá também. Estão lá. Ah, o pessoal gosta, o pessoal curte ficar por lá. Você estudou por lá em qual escola? Você lembra ou não? Eu estudei, na verdade, lá no 15, né? Que é no Galileu. Depois eu estudei lá naquele Brigadeiro. Ah, no Brigadeiro? E depois eu fui estudar lá no Global. Não sei se vocês já lembram do Global. Ah, ó. Já é outro nível. Ah, outra pegada. Eu estudando no Global, ela tá pegada. Acabei que fiz tudo no Global. Porque eu e minha irmã, a gente sempre andava junto, trabalhava junto. E a gente começou, a gente tem um ano de diferença. Então, a gente fazia tudo junto. Então, a gente foi pro Global e fizemos tudo, o resto do estudo lá. Você falou que você trabalhava junto. Você trabalhava com quem? Não, eu trabalhava com joias. Ah, é? A minha irmã trabalhava numa fábrica de mola. E eu trabalhava com ouro, com prata. É mesmo. Bem relacionada. Fui gerente. É mesmo. Lá na Barão de Paranapiacaba. Ali é a Rua do Ouro, né? Ali é o Porto. Ali é a Rua do Ouro. É. Ali foi um tempo muito bom pra mim também, né? Porque eu fui trabalhar bem novinha. Meu pai não queria, porque eu era novinha. E eu lembro até hoje que a minha amiga fez o convite pra mim trabalhar. E ele falou assim, você vai, mas você não entra mais. Olha o que Deus fez. Eu falei, Jesus, agora fui. Levei minha marmita e fui. Aquele dia foi difícil. Falei, como que eu vou entrar? Aí ele foi mandado embora do serviço. Eita. Aí precisou dessa renda. Aí três meses eu, né? Ajudei em casa. Então, a gente tudo tem um propósito, né? É verdade. Já começa que você fala, poxa... Aí ele... Eu falei, ah, eu posso entrar? Ele falou, não pode, como você agora vai ajudar? Porque eu fui mandada embora. Falei, oh... Já pegou a primeira chave aí, ó. Você que tá assistindo, hoje já... A profeta já soltou logo uma aí, ó. Tudo tem um propósito, é verdade. Todas as coisas que acontecem, né, Adri? Aí eu trabalhei lá tudo. Aí eu comecei a namorar com o Aurélio. Fiquei noivo, né? Casei. Trinta anos. Oi, luta agora. Tivemos trinta anos de casado. Temos três filhos, né? Que é uma bênção, meus filhos. Qual o nome deles? Mateus, a Bárbara e o Felipe. Ah... Mateuszinho. São bênçãos. O Fê casou, né? O mais bom foi o que casou. É, tem um aninho aí de casado. Esse Fê aí também. Esse Felipe é uma bênção. Né? Trouxe uma norinha também muito, que a gente chama de paixão, porque eu acho que o certo é você... É como eu falei pra ela quando eu a conheci. Eu não quero disputa, porque o amor de mãe é amor de mãe. Amor de esposa e namorado de noiva é outro. Então não disputa comigo não, porque eu só faço que perda, né? Sogra sendo sogra. É, mas a gente se dá super bem, sabe? Graças a Deus. Eu falei que ele me ama tanto que ele pegou uma esposa igualzinho a mim. Menina, igualzinho. Tudo que eu faço, ela faz. Meu, tudo. Ligada lá, tomada. Igualzinho eu, igualzinho. É mesmo? Eu falei, Felipe, isso é amor mesmo, né, filho? Ele é mãe. É porque fica essa... Senão fica uma rivalidade. E são amores diferentes. Não tem... Não faz sentido, né? E acaba atraindo maldição pra sua vida por conta de rivalidade, a disputa ali, que não tem sentido nenhum. E assim, a gente tem que viver bem, né? A pessoa tem que estar na sua casa, você tem que sentir aquela paz. Exato. Sabe? Assim, ela também, né? Porque a gente tem que ter os dois lados, né? Tanto o dela quanto o... E a gente, graças a Deus. E é interessante que ele namorou com uma menina da igreja. E ele ficou com essa menina e aí eu falei assim, olha, essa menina não é pra você. Aí no começo, todo mundo, não, porque você é ciumenta, porque você tá falando que você tá com ciúmes dele. Eu falei, não, é estranho. Tem algo estranho nessa menina. O que é, a gente não sabe. Mas aí começou, né? Aí o Aurélio começou a ver, a Bárbara começou a ver, o Matheus. Aí todo mundo, né? Só que o que que acontece? Ele, por sua vez, ele meio que me pirraçava. Tipo, porque ele sabia que eu não gostava. Hoje, ele me beija e fala, mãe, você é maravilhosa. Você me livrou de uma que, pelo amor de Deus. Então, assim, sabe? É um bom conselho, é sempre ouvir o... Os pais. É. Eu acho que... Porque quando é de Deus, que nem quando ele me apresentou a esposa dele, na hora eu falei pra ele, é essa que você vai casar. E era um dia... A minha sogra falou a mesma coisa pra Eliane. E era num dia que ele tava sendo consagrado, é... Como fala? Sendo... Lá na Renascer, que eles fazem lá um... Diácono. Diácono. Isso. Foi um dia que ele foi consagrado a Diácono, que ele levou ela lá, que queria ser consagrado, a gente conheceu ela lá. Eu olhei pra ela e falei assim, é com essa que você vai casar, viu? Aí ele... Uhum. Entendeu? Já não... Nem questionava mais. Mas aí você vê a diferença, sabe? Sim. Assim, em tudo, em tudo, sabe? As situações. Tanto que ele casou, e menos em um ano, né? Nem isso. Então, é interessante você falar isso, porque vai da questão do respeito, né? Acho que do respeito, principalmente, de quem tá chegando na família, com o pai, independente se é o pai do noivo ou da noiva. Sim. Porque aquilo ali já mostra, já dá uma direção. Sim. E eu sempre deixo um conselho, assim, pra minha filha, né? E eu falo assim pra ela, o dia que você for casar com alguém, você olha lá o jeito que ele trata a mãe dela. Isso aí já, todo mundo já fala. Mas, principalmente, se o cara é organizado. E também o cara, e aí vai a experiência, né? Dá uma olhadinha de vez em quando lá no guarda-roupa da amada lá, né? Porque o que ela tá fazendo hoje é o que ela vai fazer com você, quando você casar. Então, tem gente que não se toca nisso. Nos sinais. Nos sinais. Acha que vai mudar, não. Quando casar, vai mudar, não. Então, presta atenção. Você vai lá visitar a noiva lá, a noiva faz uma comidinha, né? A noiva não faz. Ajuda a lavar louça. Ajuda a lavar louça. Você chega lá, na surpresa, a noiva tá lá ajudando na organização da casa. Ou é uma pessoa muito trabalhadora. Porque se a pessoa também não tá nem aí da vida, não é porque ela vai casar que ela vai mudar, né? Sim. Então, acho que fica... Você já soltou mais uma, que a Adriana é a chave, né? Já solta várias chaves aí. Sim. Mas é essa questão mesmo, de como que você é tratado. Sim, e assim, ela é muito esforçada. E isso me... Ela trabalha. Ela trabalha numa associação. E ela faz bolo pra vender. E ele, por sua vez, tá fazendo também as coisas com ela. Sim. Sabe? Faz bolo, faz... Eles fazem até feijoada, porque eles têm um movimento... A feijoada, eu vi o banner lá encher o avocadão. Eles fazem feijoada de sábado, porque como eles trabalham a semana toda, sobe o sábado. Então, assim, um completou o outro. Você olha assim, não parece que eles têm pouco tempo junto. Parece que eles já tenham... Igual eu, né? Porque, assim, é muito legal, assim, o jeito que um trata o outro, sabe? E, assim, uma coisa que eu sempre falava. Quando você vai se relacionar, procura também ver a família. Por que que eu te falo isso? Não? Né? Porque a anterior, a família era totalmente bagunçada. E eu falava isso pra ele. Filho, cuidado, né? Tem que olhar tudo. E essa, você vê que o pai e a mãe também já é bem, sabe? Sim. São de igrejas, bem firme ali e tal. Então, é muito legal, sabe? Então, eu acho bom. Eu acho, nossa, eu tô super feliz com a vida do Felipe. Assim, tá vivendo os momentinhos dele, né? Porque é o caçula, e se torna até o cabeça, né? Porque casou... Vai passar a experiência pros irmãos depois, né? Pois é, você tem que ver. E aí, a gente olha ele assim e fala, nossa, como o Felipe tá homem já, homão, né? Já virou um... É. É um pai de família agora, já. Daqui a pouco tem filho, né? E qual a diferença de idade entre eles? Então, o Matheus e a Bárbara dão um ano, né? E o Felipe, a Bárbara pro Felipe dão dois anos. Nossa, foi tudo... Muito, muito. Mas tudo foi... É o propósito de Deus, né? Eu engravidei do Matheus, eu amamentava o Matheus, fiquei grávida da Bárbara. E eu não sabia que eu tava grávida. É que eu passei mal, aí o Aurélio me levou no médico, o médico falou, vamos fazer um tração? Eu falei, tração? O que é isso? Tava de cinco meses. Meu Deus. Nossa, já tava já... É, e eu não tinha como, porque assim, eu não tinha menstruação, e eu como amamentava, tudo bem, o médico falou que... Beleza. Aí, cinco meses. Nossa, foi aquele... Choque. Choque, né? Falei, bom... Aí, passou, né? A gente fazendo vários trações, eu não sabia o sexo, porque eu não conseguia ver. Tive um parto bem complicado dela. Da Bárbara. Da Bárbara. E assim, o que que acontece? Eu senti, mas eu falei, eu vou esperar mais um pouco. Aí, foi onde foi complicando a situação dela, né? Dentro, porque ela já queria nascer. Quando eu cheguei no hospital, eu, na verdade, não teve... Eu não tive... Eu não tinha tempo pra fazer uma cesárea. O médico falou assim, ó, eu vou tentar, falou pra Aurélia, eu vou tentar salvar uma delas. Meu Deus. E aí, quem fez todo o trâmite pra tirar a Bárbara foi o médico. Só que quando eles tiraram, eles saíram e me deixaram lá. Não te mostrou o bebê. Não, não, eu não vi nada. Nem os médicos ficaram perto de mim. Aí, eu falei, Deus, o que é que tá acontecendo? Me revela, porque eu tô aqui. O Senhor falou pra mim assim, faça um propósito comigo agora. Eu falei, Senhor, eu não sei nem quem é, se é homem ou se é mulher. Aí, o Senhor tocou no meu coração. faça um propósito. E eu fiz um propósito já como se fosse mulher. E eu não sabia. Eu falei, Senhor, eu faço um propósito de não furar a orelha dela. E eu não sabia que era mulher. Aí, eles estavam tentando reanimar ela. Quando eu terminei de falar com o Senhor, ela chorou. Aí, eles vieram até a mim. Quando eles vieram até a mim, eles falaram, ó, a sua filha tá aqui. Aí, eu comecei a chorar, tudo. E aí, eles não me falaram na hora que tinha acontecido. Mas, eu já sabia, porque quando eu fui fazer o exame, quando eu cheguei no hospital, já tinha saído aquela água verde, sabe? Então, eu falei, nossa. Aí, ele foi lá e mostrou ela e já logo levaram ela, não deixou muito tempo comigo. Aí, eu peguei e falei assim, nossa, tá tudo estranho. Eu era muito nova, então, não tinha malícia. Tava diferente da experiência que você teve com o Matheus. Do Matheus, entendeu? Eu falei, tudo bem. Aí, tal, cuidaram de mim, fizeram todos os trâmites. Aí, eu fui pra sala. Depois, quando eu estive no quarto, chegou uma equipe médica. Aí, falou assim, oi, mãezinha, tudo bem? Tudo, tudo, tudo. Ele falou, então, o procedimento era que a sua filha estava morta. O cordão umbilical todo enrolado. Meu Deus. E ela já estava morta há um tempo, já. Já tinha uns cinco minutos que ela estava morta. E aí, quando eu vi a Bárbara, falei, Jesus amado. E a minha filha é perfeita, né? Só que o inimigo, ele é sujo. Porque eu coloquei, né? Deus falou pra mim, tá perfeita. Mas a Bárbara, durante quatro meses, essa menina chorava de um jeito. Ela gritava. E a gente levava ela pro pediatra. E o pediatra falou, ela não tem nada. Aí, o senhor falou assim, faça uma campanha do Salmo 91. E nós fizemos a campanha de madrugada. Porque era eu, o Aurélio e minha mãe. Os três, revezava, de tanto que ela gritava. E a gente não sabia. Nessa época, você estava morando na Itaquera. Isso. Aí, a gente fez a campanha. Graças a Deus. Ficou perfeita, acabou, parou de chorar, Deus fez um milagre. Então, a Bárbara é um milagre. Mais um. Aí, eu estava num culto. Veio uma irmãzinha e falou assim, o senhor manda te dizer que tem o filho da promessa. Eu falei, Jesus, não faz isso comigo. Não, senhor. E a Bárbara estava com quase tempo. A Bárbara já estava com um ano e pouquinho, né? É. Mas mesmo assim, está recente. aí eu falei, não, senhor. Agora não, né? Porque assim, já tem um casalzinho, né? Ela falou assim, não adianta você falar. Tem o da promessa. Jesus. o filho da promessa. Eu me enjoei de água. Você imagine uma mulher grávida enjoar de água. Então, toda a água que eu via, eu vomitava. Eu vivia onde? Internada. Porque... Tendo que tomar vitamina. Eu não conseguia. Então, eu tinha que tomar sono. porque era uma coisa absurda. A gravidez, tudo a promessa. E aí, tá bom. Aí, quando estava pra... A gente marcou, né? O parto e tal, porque eu ia laquear. Porque o senhor falou que depois do da promessa, ele ia fechar a minha madre. Vamos aproveitar, né? Vamos agilizar o processo aqui. Porque até então, eu falei, o Aurélio podia fazer, né? Mas como já está aqui, vamos fazer. Então, a gente tinha marcado o parto. Só que uma semana antes, eu comecei a sentir contração. E eu liguei para o médico. Falei, doutor, eu estou sentindo contração. Poxa, é o terceiro, né? A gente já está... Já pega a mãe. Eu estou sentindo contração. Não, eu vou te passar um remédio e você toma. É como eu falo, a gente vai fazer o que o médico falou. Aí, comprou um remédio e eu comecei a tomar. O que aconteceu? Quando chegou na... Tipo assim, chegou na outra quinta-feira, eu falei para ele, é hoje o dia que o senhor vai tirar o meu bebê. Porque eu não estou aguentando e esse remédio, eu não sei o que ele faz. Foi aonde deu a maior complicação. Eu quase perdi o meu filho. Aí, foi a hora que a gente foi fazer o parto. O Felipe passou da hora. Eles correram com ele. Ele ficou em todos os aparelhos que existem numa pediatria. Todos. e eu fui para o quarto. Só que eu não sabia que o meu filho estava nessa situação, lá no berçário. Eu fui para o quarto, estava lá no quarto, aí eu tomei um banho e o médico entrou. Quando o médico entrou, ele falou assim, eu falei, doutor, cadê meu filho? E a gente é conhecido pela mãe, né? Sim. Qual é o seu nome? Eu falei, Adriana. Ué, não avisaram você que seu filho está lá ontem? Nossa. Nossa, imagina. Imagina a situação, né? Sentei. Só que onde eu tive ele foi no Planalto, que foi logo que inaugurou. Porque o médico da gente, ele tinha dois lugares. Ou era o Santa Marcelina, ou era no Planalto. São dois hospitais lá da Zona Leste. Só que eu não podia ter no Santa Marcelina porque as freiras não ficam em cima e ele não ia poder me fazer a laqueadura. Então, a gente deu prioridade para o Planalto, que era recém-inaugurado, estava tudo, né? Então, vamos fazer lá. Quando o médico me deu essa notícia, eu fui para a janela do quarto e a minha mãe mora na rua do hospital. Quem que está vindo com duas crianças? Aí o diabo soprou no meu ouvido. Se joga, ele vai morrer. Se joga daqui. Quando eu olhei lá fora, eu vi o Aurélio indo comprar pão com o Matheus e a Bárbara. Indo na padaria. Aí, sabe, aquele despertar. Falei, o sangue de Jesus na minha vida. Aí eu falei, Deus, me dá força. quando eu cheguei, eu vi o Felipe todo entubado, todo cheio de aparelho. E eu não queria pôr a mão nele. Aí teve uma irmã que era do berçário e falou assim, põe a mão nele. Não, ele vai morrer. Ele vai morrer, por que eu vou pôr a mão nele? Quando eu coloquei a mão nele, ele abriu os olhos e ele estava acedado. Ele abriu os olhos me procurando assim. ali voltou o meu vínculo com ele, assim, sabe, aquele amor, aquela coisa de mãe. Aí fui pro VN, fui pro quarto. Quando deu duas horas da manhã, eu não dormia pensando nele. Eu peguei o elevador. Quando eu peguei o elevador pra ir pro berçário, eu estava sozinha. Eu falei, meu Deus, que fim da promessa é esse? O senhor falou comigo dentro do elevador. Filha minha, eu sou o Deus que dou e que tiro a vida. Você não crê? Nossa, aquilo... Nossa, arrepiou. Eu abri a porta do elevador e fui ver ele. E o interessante é que toda vez que eu chegava lá, ele mesmo sedado, ele abriu os olhinhos pra ver que eu tava olhando. E aí, eu comecei. Aí, entrou a fé. Como? Vou orar. Vou orar. Aí, orava aquele monte de aparelho. Aí, tinha um aparelho lá que o médico chamou eu e eu e falei, esse aparelho aqui, se chegar no 100, ele vai morrer. Tava no 98. Meu Deus. Eu olhei e falei, não. Não, ele não vai morrer. Eu falei, Deus, o senhor me prometeu. É o da promessa. Então, e cada dia que eu ia lá, né, porque aí eu tive alta e ele continuou na UTI. Nossa, isso deve ser. É, é um vazio que não dá pra explicar. Aí, eu ia todo dia. Ainda bem que eu molhava lá perto também, então, eu ia de manhã e de noite, de manhã e de noite. Aí, um dia, Deus olhou, falou pra mim assim, filha, tira o leite e põe uma gota de óleo ungido. Eu falei, Deus, como você quer que eu faça isso? Eles vão chegar lá, eles vão fazer análise do leite e vão ver que tem alguma coisa estranha e eles não vão deixar eu dar o leite pro bebê. Nisso, cada dia que eu ia, eles já tinham tirado um aparelho. Eles já tinham saído de um aparelho. Foi saído dos aparelhos. E nesse dia do óleo ungido, eu cheguei lá, teve uma mudança de lua e as mulheres eram da tudo pai e o filho. É verdade isso. O Emerson não acredita nisso. Ah, eu não acredito nisso. Ele não acredita nisso. Ele não acredita nisso. Ele é. Ah, meu Deus do céu. Aí, nossa, Emerson, era tanta criança porque teve a virada da lua. Eu também só tenho virada de lua. Então, olha lá. Eu não acredito. Era tanta criança, tanta criança que essa irmã que falou pra mim pôr a mão nele, ela, eu falei, eu tô surpreendente, né? Não sei se tá dando pra dar pra ele. Ela falou assim, ó, faz o seguinte, põe o avental, entra lá, vai dar o leite pra ele, porque você é tão limpinha, você tá sempre aqui, imagina. Ele nem vai pagar seu leite. E daí já tava com óleo? Já tava com óleo. Deu três dias com o Felipe de alto. Você sabe que hoje eu tava revendo o testemunho da pastora Cassiane lá na Carina Bach, que ela também morreu, né? É. E na hora que a irmã foi orar, não sei se você lembra, se você assistiu, na hora que uma irmã foi orar, ela pegou o óleo ungido na colher e colocou dentro da boca da pastora e a pastora voltou com a vida. Sim. E agora você, no mesmo dia, duas, no mesmo dia eu tô ouvindo dois testemunhos iguais, assim. Mas eu acredito e tenho a certeza, sabe do quê? Porque muitos, assim, ah, é óleo ungido. Eu creio muito, sabe? No poder da unção. Da unção. Eu creio muito. Eu, assim, eu vivo muitas coisas, assim, de com óleo, sabe? Então, quando eu dei o leite, quando eu cheguei lá, três dias, ele já tava de alta. Só que o inimigo é sujo, gente. Não para por aí. E fez você olhar pra pra realidade ali, né? Sim. E ao invés de crer na promessa. Sim. Então, acaba criando essa dúvida. Mesmo que o meu mãe entende, né? Você olha ali pra aquela realidade e você fala, não tem? Que promessa é essa? É. Porque até então você vê tudo entumbado. Sim. O médico só chamando e te dando uma notícia. Por isso que falo, né? A última palavra que ainda é Deus. Por isso que a gente não pode aceitar muitas coisas. Eles estão aqui na Terra pra ajudar? Sim. Mas era só palavra negativa. A gente nunca chegava lá e uma palavra de bênção. Era só negativo. E aí, eu peguei e dei... Aí o Felipe saiu. Mas aí, o que aconteceu? Eu vivia no hospital com o Felipe por causa do pulmão. Que como ele ingeriu o líquido, vira e mexia e o menino tava com pneumonia. Só que o que Deus fazia? Me levava no Planalto pra falar com as pessoas que estavam ali. Entendeu? Você fez lembrar da minha mãe. Aí eu peguei e falei, Deus, eu sei que o Senhor quer me usar. Mas assim, aquele dia, eu falei muito com o Senhor. Falei, Senhor, eu não aguento mais vir aqui no Planalto trazer meu filho. Sabe? É só picar. Tá todo picado. Me usa, mas não precisa... Cura ele de uma vez. Se o Senhor quiser que eu venha aqui pra falar do Seu amor pras pessoas, eu venho mais sem ele. Mas cura o meu filho. Cura. Porque assim eu... E Deus acabou. Aquele dia, foi o último dia que eu entrei naquele Planalto com o Felipe com o Pernambuinho. Deixa eu só te cortar, Merson. Eu vivi em hospital até um tempo atrás, né? Tinha, assim, minha imunidade baixa, infecção de urina recorrente. E da última vez que eu estive no hospital, eu tive esse entendimento. Eu falei, Senhor, pode me usar, mas não precisa me trazer aqui por conta da minha saúde. me fortaleça e me use em qualquer ambiente. E naquele dia, eu tava tendo uma corrente de oração das amigas de Deus na nossa igreja e Deus me usou pra falar com uma pessoa lá e depois, no pós-operatório, o dia que eu cheguei em casa, foi uma coisa assim, eu fui vivendo um outro nível espiritual. E você... Só que você tem que chegar a ter esse entendimento, né? Sim. E hoje, quando eu digo, eu sei que alguém tá passando por algum problema de doença, eu sempre falo assim, esteja sensível à voz de Deus. Talvez o problema não seja você. Deus tá querendo te usar naquele ambiente. Sim. Deus tá querendo te usar naquele ambiente porque você fica tão fragilizada pelo fato de estar doente e uma mãe com filho doente ainda mais, né? É difícil. Só que, na verdade, às vezes, ele quer te usar pra acalentar alguém ali naquele ambiente. Com certeza. O problema não é você, não é a sua saúde, não é o seu filho. Tem alguém precisando de uma palavra ali, de uma oração. É verdade. É uma coisa bem... E é assim que Deus faz, né? E aí eu peguei e falei, Deus, eu não quero mais vir aqui nessa forma. Graças a Deus, aquele dia foi o último dia. Eu só voltei com o Felipe no hospital porque ele era muito bonzinho. E ele coisou o braço dele e foi... Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o nome. Todo Felipe que eu conheço ele é ligado no 220. É, ele é assim, sabe? E em tudo, gente. Assim, foi tremendo, sabe? Foi o... Assim, algo que eu e o Aurélio, assim, a gente... Só que é assim, quando a gente é muito novo, né? A gente não dá... A gente passa por tantos processos, mas assim, você não é aberto a Deus. Eu não sei explicar, né? E você passa, Deus faz você passar por tudo aquilo, por todo esse processo, mas é diferente. Eu falo pra Aurélio que hoje, assim, a gente tem uma diferença em buscar a Deus. A gente tem uma coisa tão gostosa, assim, eu não sei explicar. É diferente. Eu sinto muito, assim, lá na frente, eu não sei se era porque a gente era mais jovem, né? Eu acho que a gente coloca o foco no problema, né? A gente acaba falando porque... Sim, a gente não vê que Deus é a solução. A gente acha que não vai ter solução. Ah, isso aqui não vai ter de jeito, não. E hoje a gente tem maturidade pra olhar e falar assim... E autoridade pra falar assim, minha filha, isso que você tá passando não é nada. Não é nada, porque coisas que... Né? Então, assim, são assim, o Felipe foi assim, é milagre, a Bárbara também, né? Graças a Deus, o Matheus não passou por processos, assim, igual eles passaram, né? Tanto que a gente teve um curso, né? Que eu vou passar assim, que eu achei muito... Nós tivemos um curso, eu e o Aurélio, e que falou, né? E o Felipe, olha como que é. Devido esse parto complicado, o Felipe, ele tinha medo de algumas coisas, só que ele nunca falou isso pra gente. Olha só. E a gente fez um curso da igreja e nós chegamos em casas e fomos abraçar. Abraçar. Abraçamos o Matheus, né? Pedimos perdão. Abraçamos a Bárbara, pedimos perdão, ela também revelou algo pra gente que a gente não sabia. E quando a gente abraçou ele, porque a gente abraçou ele assim, filho, né? Porque fala pra você abraçar, pra você falar que ama, pra falar que ele é amado, ele começou a chorar muito. E depois ele falou assim, mãe, pai, eu tinha tanto medo. Porque assim, quando os filhos da gente estão na igreja, eles também têm entendimento do que, das coisas. E ele também tava, e ele tava num culto onde Deus revelou pra ele do parto ter sido complicado. Nossa, olha só. Olha que coisas assim, que ninguém dá crédito. Mas assim, lá no mundo espiritual, é muito assim, é muito sério, né? Então, a gente pegou, abraçamos ele, ele chorou e falou pra gente que ele tinha medo, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo. e era do parto. Nossa. Então assim, é forte. É forte. Dri, enquanto você toma uma aguinha aqui, ó, nós temos mais um recadinho dos nossos parceiros. Pessoal, eu tô aqui hoje pra falar da Carly Flex pra vocês. Eles trabalham com energias japonesas exclusivas, como o Fee Power, o Ion Balls e o MFP. E é uma tecnologia capaz de cuidar de todo o seu corpo. E eles têm diversos produtos, desde o bracelete até os colchões. Mas principalmente, um dos produtos que fez a nossa vida ser transformada foi o purificador de água. Procura o Kleber e procura a Luciano que a Recode vai estar na tela aí pra você. Pessoal, eu tô aqui agora pra falar da Moriá Artigos Cristãos. Olha, a Moriá é top no fornecimento de tudo para a sua santa ceia. O cálice que acompanha também o pãozinho e também a caixa para transporte que evita o tombamento. Também fornece o óleo da unção e é tudo de primeiríssima qualidade. Você, pastor, líder de célula, não deixe de contratar a Moriá. O QR Code tá aqui na tela. Já estamos de volta. Adriana, eu tô aqui impactada aqui com a sua história de... com as experiências, né? Que você já teve. e não são poucas, né? Graças a Deus, assim, são experiências que hoje eu posso estar aqui falando porque eu sei que aí tem alguém precisando. É verdade. Porque, assim, a gente não entende os planos de Deus, mas tudo que a gente passa, você vai precisar porque alguém lá na frente tá precisando. É isso aí. Por isso é a importância de compartilhar, né? Sim. A importância de dar um testemunho, né? Sim. Porque é como a gente falou logo no início, você acaba edificando a fé da pessoa. Sim. É o que eu falo, assim, eu sempre falo em casa. Eles não dão muito crédito, às vezes, né? Profeta de casa. É. E, às vezes, eu chamo, falo alguma coisa, assim, né? Tava acontecendo uma coisa com eles aí, eu falei assim, então, eu não acho que não vai dar certo. Já vem você, mãe! Caramba! Isso aqui... E não deu certo, né? Mas não é Deus, né? Deus, ele incomoda a gente. A gente tem que ter a sensibilidade. E, assim, quando você busca o Senhor, de viver com o corpo e a alma, assim, ele sempre, nunca vai te levar para um caminho em todo. Sempre vai te carregar para um caminho em todo. O que você quer ler, Nelê? Deixa eu fazer um parêntese aqui. É que você pegou o celular no meio da conversa aqui. Eu falei, eita, velho! Mas é para ler. Eu estou fazendo um devocional junto com um grupo de amigas e a gente está lendo um livro chamado Uma Vida com Propósito. São 40 capítulos, cada dia um capítulo. E o de ontem foi assim, ó. Diz que se Paulo não tivesse mantido, se ele tivesse mantido em segredo, né, o momento de dúvida e depressão, milhões de pessoas jamais se haveriam beneficiado dela. Somente experiências compartilhadas podem beneficiar os demais. Experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Isso aí. Então, é muito importante, né, esse contexto todo, né, desse episódio. E quantas mulheres não tiveram gravidez aí difícil? A minha filha foi uma dessas que teve, hoje a gente sabe até o nome, que é a hiperemese. Você vomita a gravidez inteira, desidrata, emagrece ao invés de engordar. Então, a criança pode nascer com deficiência de vitamina. Então, isso alguns anos atrás não se tinha conhecimento, né? Só que hoje, você falando, você já traz luz para alguma mulher que está passando por isso. que é uma doença e tem que ser tratada. Sim. Então, é isso, é você saber que o que acontece não é sobre você, mas o que você vai poder fazer com essa dor e tenha certeza que vai edificar muitas vidas. E o interessante é que, assim, eu estava no salão e tinha um rapaz, ele era um crente assim, muito fiel. E há pouco tempo tinha nascido uma filhinha dele. E eu sentei do lado dele e contei o testemunho do Felipe. Né? Contei. Sem saber de nada. Sem saber de nada, até porque, assim, ele é macumbeiro. Né? Cada um com a sua crença. Aham. Eu contei o testemunho do Felipe, ele pegou e falou assim para mim, obrigado. Eu falei, oxe, o que foi? Ele falou assim, a minha filha nasceu, tá com um monte de processo, assim, nasceu com um monte de enfermidade. Sim. E eu contei tudo, o Felipe, ele foi embora, assim, e a mulher dele me pegou e ligou. Falou assim, eu quero te agradecer. Falei, o que foi? Ele falou assim, porque o Rafa esteve aí e você contou o testemunho do seu filho. E ele chegou falando que aquilo era para ele ficar, ele, por causa da filhinha dele que nasceu cheia de problema. Trouxe esperança. Hoje a menininha está uma graça, tem que ver. Então, assim, a gente nunca sabe por que a gente está falando isso, mas sempre tem alguém precisando, né? Sempre vai ter. É verdade. Sempre tudo. Então, assim, às vezes você passa por tantas coisas, tantas dificuldades, né? Lutas, que assim, todos nós temos todos os dias, mas a luta vem para nos edificar cada vez mais para que a gente possa crescer, e buscar cada vez mais o Senhor. Porque, assim, as experiências que a gente está tendo, eu e o Aurélio agora, com Deus, não tem, gente. Não dá nem para, sabe? E eu quero cada vez mais, sabe? Buscar mais, mais, mais. Eu acho que eu ainda estou pouco, sabe? Você quer mais, mais, mais? Estou assim. O que você vive hoje é fruto daquilo que você já plantou nos seus filhos, né? Ai, graças a Deus. E você vê que, assim, os meus filhos, eles são cresceram na escolinha, dali foram crescendo, aí foram pegando, né, os cargos da igreja, cuidaram, a Bárbara cuidava de 23 meninas, o Felipe cuidava de, acho que, 20 meninos, que são meninos, pequenos, né? O Matheus, ele não tinha esse cargo com criança, mas ele participava dos cultos. hoje você senta na mesa com meus filhos, a gente fala de Deus e eles falam na palavra do Senhor, assim, que dá até orgulho, porque, assim, eles sabem o que é certo e o que é errado, o que eles aprenderam, quando, às vezes, a gente está passando o limite e vem, ô mãe, ó, a palavra de Deus fala isso e isso, viu? Ô pai, a palavra de Deus fala isso e isso. então, nossa, para a gente é orgulho. O Matheus, o Matheus que é um rapaz, né, um outro rapaz que esteve aqui com a gente, ele falou dessa importância, né, os pais dele sempre levaram ele para a igreja, ele foi criado dentro do contexto cristão e, num momento de dificuldade, o Matheus, que era o menor da casa, né, ele foi usado para pregar para os pais. O Matheus, o nosso Matheus, Deus dá muita visão para ele, sabe? Então, eu, nossa, então, assim, a gente sempre faz reunião, assim, umas duas, três vezes por semana, é que a gente também tem culto de semana, a gente ora em casa, tira palavras, então, a gente procura estar sempre junto, em tudo. Eu falo que é assim, o Felipe casou, mas tem aquela comunhão com a gente ainda, sabe? Ela também tem a comunhão com a gente, tá sempre... Chegou mais uma, né? É, sabe? Então, assim, eu acho legal, sabe? Porque os meus filhos, assim, eles têm outras, outra cabeça, sabe? Porque pela idade e por tudo que a gente vê aí fora, a gente tem que louvar Deus todo dia, nós não temos filhos, sabe, perdidos, nós não temos filhos que são servos do Senhor, e isso é honra para a gente, né? Porque muitos estão aí, ó, fora, né? Bebendo, né? Porque é aquilo, você olha os jovens hoje, do que que eles estão vivendo hoje. É a bebida, esses coisas... É a multiforma de Deus de trabalhar, né? Por exemplo, o Aurélio teve aqui semana passada, ele comentou sobre, assim, ele tem uma base bíblica, né? Sim. Mas ele até comentou que ele era convencido e não era convertido, mas de qualquer maneira a semente estava lá, né? Sim. E aí você tem o outro lado, né? Que é os teus filhos que vocês levaram para a igreja, criaram na igreja, eles continuaram firme e hoje, é, continuam nesse propósito, até o Felipe que já casou, ele continua fazendo parte da comunhão e ainda trazendo a Nora, né? É porque, na verdade, assim, a gente está agora em Mogi, então, assim, a gente vinha muito para São Paulo na igreja, então, a gente agora, Deus preparou uma nova igreja e a gente está, assim, participando, o Felipe voltou a tocar bateria, né? Porque ele toca, eles tocam bateria, né? Então, e a gente está, não vendo, sabe? Porque, assim, se sente falta. É verdade. Você falou agora, nós estamos em Mogi, você está em Mogi há quanto tempo morando lá? Cinco, dez anos. Dez anos. Dez anos já. E como que você foi para a Mogi? Então, a gente teve muitos assaltos quando a gente estava aqui em São Paulo. Na verdade, a pessoa que construiu a nossa casa, ele até comentou por que vocês vão construir a casa lá em Mogi, nos condomínios e tal. Eu falei, você é louco? Você está doido? Que Mogi das Cruzes? Morar lá longe. Que Mogi, não sei nem onde fica Mogi, né? Só que o que aconteceu? Ele estava fazendo obra para vários clientes do Aurélio. É. A maioria estava tudo fazendo obra nesse condomínio. e aí eu falei, nossa, aqui é estranho, né? Todo mundo indo embora, eu falei, credo, né? Pensando. Aí foi que nós fomos assaltados. Sim. Aí a gente foi conhecer. Aí minha filha apaixonou. Apaixonou o lugar, uma paz, uma tranquilidade. E aí era propósito de Deus, já era projeto de Deus. Sim. porque o Felipe casou com quem? Lá em Mogi. Calma, uma pessoa de Mogi. É. Então você vê que nada é por um acaso. Eu tinha que ir embora para Mogi. O Felipe ia conhecer a mulher dele. É verdade. Gente, não tem noção, mas as coisas de Deus não é louca. É que a gente acha que Deus é louco, mas ele é sábio. É. Aí a gente foi para lá, né? Mudamos, saímos por causa de tanto rompo. Foi lá conhecer. Eu fiquei tão apaixonada que eu não queria voltar. Eu falava para ela, eu não quero voltar mais, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui na rua mesmo, porque era um lugar tranquilo. É uma paz, é o interior que traz isso. E hoje, eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade de voltar para São Paulo até ir na casa da minha mãe. Não é assim para chegar aqui em Alphaville? Não. Gente, isso aqui é uma viagem, viu? É viagem, é duas horas chegar até aqui, mas amém, amém, amém. Mas assim, é um lugar muito... Mas você já chegou, a casa estava pronta? Então, na verdade, a gente teve que pegar uma casa, porque a gente tinha comprado terreno, devido ao assalto, né? Porque a gente foi assaltado e aí eu já peguei uma outra casa e falei, vamos embora agora. Teve bênção nesse terreno aí? Teve bênção, mas o Deus já preparou outro lugar, que a gente já está em outro bairro de Mogi. Que é muito bom também. Mas tudo muito, assim, Deus vai te colocando em situações, Emerson, que você não entende. É verdade. E assim, quando eu construí a minha casa em São Paulo, eu construí a minha casa para nunca mais mudar. Olha, eu vou deixar mais... Vou só te interromper um minuto. Toda vez que a gente pensa isso, Deus fala assim, então... Tem um mistério. Vou te levar para outro lugar agora. Nós também temos um mistério. O nosso é reformar o banheiro. Não, então... Reformar o banheiro, trocou o pneu do carro, a gente vende o carro. Então... Tem uns mistérios aí, nossa amiga. O que aconteceu? Eu falo para Deus assim, eu falo, Senhor, Senhor, faz umas coisas com a gente assim que não dá para entender. Mas a gente sabe que tudo tem um propósito. Eu, quando construí a minha casa e o Aurélio, imagine, ele fez coisas na casa que nunca mais. E o interessante é que Deus, Ele não colocou a casa no meu coração. Mesmo depois de pronto? Nossa, do jeito que eu queria. a casa ficou do jeito que eu queria. Eu não tinha aquela casa no coração. E eu não entendia. Eu falava, Deus, tanto que eu queria uma casa, eu estou com a minha casa e não tenho ela no coração. Aí, quando começou, os assaltos, aí vai para a Bougi, e estava no condomínio, fizemos a casa, Deus levou a gente para um outro lugar em Bougi. Eu falei, Aurélio, será que daqui nós vamos para outro canto? Porque assim, eu não me apego e nem ele. Assim, a gente era peidado, sabe? Hoje, Deus, esse é aqui, onde nós vamos. Ah, para lá, o que Deus vai quer? Chega alguém, ai, vamos embora. A gente até brinca falando que Deus acha que tem um projeto missionário para nós, porque a gente também já mudou para caramba. É igual eu e ele, eu e o Aurélio, a gente tem a mesma coisa. Olha, para você ver, a gente fez uma viagem na semana passada, para fazer algo. Chegou lá, Deus falou, não, vocês não vieram aqui para isso. Deus, vocês vão agora falar do meu amor. Filho, Deus usou de uma forma. Então, eu falei, Aurélio, nós vamos rodar muito, hein? É verdade. Nós vamos rodar muito. É a questão de estar sensível, né? Sim, você vê que Deus tira você de um canto, nós viajamos 12 horas, tira você de um canto e vai para o outro, entendeu? Eu estava, eu marquei uma reunião, essa questão de estar sempre ligado, porque Deus está sempre falando, né? Eu marquei uma reunião com uma diretora de uma escola e aí acabou que eu cheguei e ela não estava e ela ia chegar bem depois. e eu fui, eu adiantei um pouco do meu trabalho, mas eu tinha que aguardar ela para assinar uns documentos, né? E é engraçado, Adriana, porque assim, enquanto eu estava esperando ela, chegou uma história até mim, sabe? Tá vendo. E aquela história ela foi contada, eu não quero detalhar aqui o que aconteceu, mas ela foi contada de uma maneira que eu liguei para a Eliane e falei, Eliane, eu tenho que tomar uma ação aqui, entendeu? Então é a questão de você, você chegou num lugar, alguma coisa atrasou, você vai ter que ficar esperando, fique atento, porque vai aparecer uma oportunidade ali de você conseguir compartilhar, porque Deus não te levou para aquele lugar à toa, né? Não. Sempre tem um encontro para você naquele lugar, como você falou dessa viagem. Quando as coisas começam a fugir do seu controle, né? Todo mundo, eu não sei, as pessoas, a maioria das pessoas tem o hábito de programar. Eu sempre escrevo, eu tenho esse hábito para não esquecer e não ficar com a ideia na cabeça remoendo para poder descansar, eu escrevo, no outro dia tenho isso aqui para fazer. Só que daí começa, tipo assim, aquela listinha não vai funcionando. Bagunçar a sua agenda. Você fala, opa, peraí, tem um mistério aqui, o que o senhor quer? É verdade. A gente não entende, né? Por que Deus faz essas coisas com a gente. E assim, eu e o Aurélia, a gente tem um chamado, né? de trabalhar com casais. Isso é um chamado que a gente já tem, né? E a gente está fazendo um curso lá na nossa igreja, né? E, nossa, você vê assim, o quanto, o quanto os casais hoje estão necessitados. Você fica assim, fala, senhor, e isso me aqui. porque a gente, como temos 30 anos, tem muitos casais, são novinhos, né? Então, a gente está dando, assim, fala muito do que a gente já passou. Mas assim, sabe, eu sou grata a Deus em tudo, em tudo. Pelo meu marido, sabe, que é um companheiro, um homem assim, que, graças a Deus, bebeu, mas hoje é um servo do Senhor, abençoadíssimo, sabe? E eu só tenho que agradecer. E tudo isso é fruto da sua perseverança ali na oração, né? Sim. Eu busquei muito, né? Porque o Aurélio foi uma pessoa, assim, que quando a gente casou, ele tinha muita amizade. E eu acho que ele sabe que eu já contei. Uma vez ele, eu falei, Deus, eu vou atrás desse homem, porque não é possível. Tem mulher no meio, não é possível. E eu estava grávida. E eu paguei um táxi, aí eu passei na porta da fadaria, aí eu vi aquele monte de homem e o Aurélio. Aí eu voltei pra casa. Porque eu tinha que tirar uma dúvida, né? Falei, gente, não é possível uma pessoa chegar muito tarde em casa, ainda, né, bebia. E o que eu fui fazer? Eu fui buscar. O meu negócio foi o quê? Joelho no chão. Fazer a campanha, sabe? E hoje, tá aí, porque tem muitas mulheres que elas não querem nem se esforçar pra ver o negócio melhorar. Elas não se esforçam. Ah, eu vou buscar, eu vou ajudar meu marido. Não. Eu fui uma guerreira. Uma guerreira. Mas eu fui guerreira com o Senhor. Momento algum eu posso falar, ah, se não fosse Deus, não aguentaria. Então, já fica mais uma mensagem, né, da Helene? Verdade. É que eu, no caso da Helene, o nosso milagre tinha que ser junto, né? Porque ali estavam os dois... De mão dada. Estavam os dois desmoldada indo pro bar. É que a gente vem no... As gerações hoje, elas não foram educadas pra resolver conflitos. Sim. Se algo der defeito, troca. Sim. É tudo descartável, as relações. Isso mesmo. Né? Então, assim, ah, você não é obrigada a passar por isso. Você para. hoje é a palavra do momento, né? Sim. Só que, como foi dito aqui semana passada, Deus tem um propósito com a família. Sim. E se tem, a gente precisa perseverar. Sim. Né? A partir do momento que você tem esse entendimento, é igual você falou, é jejum, oração, joelhos no chão e não tem mais o quê. E, assim, uma coisa que eu fazia muito, que é eu volto a falar sobre a unção. O que que eu fazia? Eu ungia muito o que ele ia comer, o que ele, quando eu ia dar alguma coisa para ele beber, porque como eu ficava em casa, fazia as coisas, a roupa. Eu fazia isso. Eu usava as armas que Deus colocava no meu coração. Ao invés de brigar, bater de frente, ir atrás, fazer escândalo? Não, ele chegava, e ele chegava muito ruim, que eu não sabia como o carro chegava. Ele teve um dia, que esse último dia que ele até falou a semana passada sobre a bebida, ele chegou de um jeito que eu pensei que ele ia morrer. Ali, sabe? Mas tudo isso, perseverando, porque, assim, as pessoas querem a bênção, mas ela não quer, ó, eu vou fazer ficar a bênção. Não, eu quero a bênção agora. Não quer passar pelo processo. Não, e Deus, ele sabe a hora certa. Ele nunca vai chegar atrasado, nem adiantado. Ele vai chegar sempre na hora certa. sempre na hora certa. É que a gente quer aquilo, né? Nós queremos tudo rápido, momentos, ah, eu quero isso agora, eu quero... Então, calma, quem tem Deus tem que esperar aonde dele, né? O imediatismo, né? É, entendeu? Porque hoje, até com essas conexões que tem aí, por exemplo, você manda uma mensagem, a pessoa demora dois minutos e não te responde, ou ficou lá um negocinho azulzinho e não te... Mas e não respondeu? O que que tá fazendo? Pois é. E na verdade, a gente quer transferir isso pra Deus. Você acaba de fazer uma oração e você quer que Deus vá lá e te responde na hora, né? Só que ele sabe o momento que vai ser o melhor pra você, né? Porque você enxerga lá na frente. Sim, e tu não tem que nem assim, nossa, a gente sobre até a casa, sabe? Assim, a gente tinha um propósito de, na verdade, outra coisa, que é muito séria, é sobre o relacionamento do casal. A casa dividida não prospera, não adianta, né? Tem muitos que ainda tem essa coisa, mas assim, enquanto eu pensei em uma coisa, ele pensou outra, Deus não abençoou. O dia que nós sentamos na mesa e falamos, vamos comprar um terreno, vamos construir uma casa, Deus foi... Aí foi rápido, porque teve uma concordância. o que que Deus fez? Eu coloquei dentro do meu coração e eu sempre fui uma pessoa que eu fui, eu vou atrás, vou atrás, como o Aurélio falava semana passada. Eu, eu, ah, tem aqui, tô indo já, não espere, né? Porque a gente sabe que é direção de Deus. Não se identifica, não. Quando é direção de Deus, você não tem que ficar esperando, você tem que ir, porque a bênção tá na tua porta, você vai deixar ela passar? desse jeito. Não é, né? Então, assim, aí o terreno, né? Olha só, foi tão engraçada, assim, a situação que o rapaz foi no salão e a gente já tinha visto o terreno. Aí ele falou, não, é minha vizinha, é conhecida e tal. Olha, eu falei, não, Deus, eu vou fazer, eu vou terminar minha marcha. Depois que eu terminar minha marcha pra Jesus, se for pra ser, vai ser. coisa, eu terminei, gente, que eu cheguei lá na concentração, o celular tocou. Era a mulher. Quatro horas da tarde vocês estão aqui. Chegamos lá, nem, o preço que o cara queria era nem um terço do que a mulher queria. E a gente falou, como você quer pagar? Fala pra mim, sério, isso é Deus, gente. Isso é Deus. E Deus colocou toda, a gente construiu uma casa em um ano. sabe o que é você construir uma casa em um ano? Não é fácil? Deus sempre colocando pessoas. A gente tem que falar o quê? Falar que esse Deus é maravilhoso. Adriana, você foi assaltada, você teve que sair correndo, mas tinha propósito lá em Mogi, como tem. A gente não tá lá à toa. Nós temos propósito. Entendeu? Então, assim, todos temos um propósito. Estamos aqui, tô aqui hoje, tem um propósito, porque alguém tá precisando. e só a gente sabe o que a gente passou pra estar aqui, né, Adriana? Todos nós. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. É verdade, mas além, né? É verdade. A gente só tem, eu, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus, grata demais. A lição que fica de hoje, mais uma vez, mais um episódio aí, né? Que o foco tem que ser na promessa. É isso aí. Lenny, vamos, temos mais um recadinho aqui dos nossos parceiros. Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar do Grupo FTS. Olha, o Grupo FTS, ele é especialista em cabeamento estruturado, instalação de câmera, automação da sua casa. Você vai comandar todos os equipamentos, todos os seus interruptores, acender e apagar luz por comando de voz através da Alexa. Então, ó, pra contratar o Grupo FTS, mira aqui no QR Code e fala com eles através do Instagram. Olá, pessoal. Estou aqui hoje pra falar pra vocês da Vidros Magnum. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado pra fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrato, de telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante e vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnum fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Voltamos e eu quero fazer um pedido especial pra você. Você viu quantas chaves já foram liberadas hoje aqui através da fé? Olha, nós falamos aí de praticamente a ressurreição da criança, nós falamos da importância da oração, falamos da entrega, falamos de voto, falamos de um monte de coisa que você... Poder da unção. Poder da unção e você não se inscreva no nosso canal. Assim como a história da Adriana, temos várias histórias, vários testemunhos que vão edificar a tua fé. Então, se inscreva no nosso canal. Né, Danilene? Isso aí. Curta essa live pra poder chegar pra mais pessoas, né? E compartilhe também esse link. É verdade. Adriana, se você pudesse deixar um recado pra quem tá em casa nos assistindo agora, o que que Deus tocou no seu coração pra você falar? Olhando pra essa câmera aqui, ó, a lente da verdade. Eu quero falar pras pessoas que, assim, que tá num momento de dificuldade, um momento que acha que não tem solução. Deus é a solução de tudo. Você com fé, você conquista. Você com fé, você chega onde você quer. Deus em primeiro lugar. E a família, né? Que a família também é a base de tudo. Tá bom? Verdade. Adriana, quer deixar um recadinho especial pra alguém? Um beijo carinhoso. Com meu marido Lelê. Com meus filhos, né? O Mateus, a Bárbara, o Felipe, a Thaline, a minha mãezinha linda de oração, uma serva do Senhor e todo mundo que tá aí. Eu dou um beijo pra todos. Um abraço. É isso aí, Dani Lelene. O que você achou? Isso é muito forte, hein? Isso é muito forte, né? Várias lições. Você que é a bota do resumo. Várias lições, várias chaves, igual eu disse. Acho que a lição que fica mesmo é que o foco tá na promessa, né? A gente não olhar pra realidade, pra circunstância, né? Porque quando você olha pra circunstância, você deixa de acreditar que você pode caminhar sobre as águas e aí você afunda. Então, acho que ela nos ensinou isso hoje. É verdade. Gente, eu quero deixar um beijo pra você que nos assistiu até agora e te espero na próxima semana. e aí e aí e aí e aí Obrigado.